E por que você desse um destaque, você falou agora há pouco que tem muito atleta aqui que acabou se destacando, sendo convidado e indo jogar fora do estado. Você destaca ali pra gente alguns nomes? É, hoje nós... Eu sei que às vezes tu pode falar uns cinco nomes e esquecer de dois. Não, 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 não tem louvado. Nós temos o Raio Iglesias hoje que tá indo pra São Paulo, que é um nome que daqui mais um tempo que essa porta tem, vai dar na vitrine. E a São Paulo vai me ter em torno de gol brasileiro, onde tá na seleção brasileira, nós temos a Lucilândia que tá indo pra Cascavel, nós temos também, temos o Gabriel que tá lá pelo Piauí, mas disputa muito a competição em nível nacional, temos o Lissando, o Isaac, o Ezra, tudo em Santa Catarina. Atletas novos, e daqui mais um ano, dois anos, pode ser visto, pode servir a seleção brasileira, com esse novo projeto que tá tendo agora aí de renovação.